É assim, eu ainda sou da geração do Mirk, de ter sido, e do Messenger, e daqueles programas, já não lembro do nome, daqueles programas das músicas, não ouvi música, não sei o quê. Lembro-me que foi, estará sido assim a minha primeira experiência com o mundo digital. Antes disso, pronto, trabalhinhos de computador para a escola e tal. Mas mais tarde na faculdade, com certeza, uma das coisas que veio revolucionar a minha área da arquitetura foi a entrada dos computadores. Na elaboração de projetos, deixaram de ser coisas desenhadas à mão, que o processo de desenho demorava uma porcentagem enorme do processo inteiro de projeto. E veio revolucionar, e depois mesmo o desenho a partir do computador, criou todo um novo tipo de fazer arquitetura, que é completamente diferente do que era no mundo analógico. Nós, na faculdade, éramos muito incentivados a aderir às tecnologias, até porque o curso onde eu andei, que foi no técnico, era muito vocacionado para que as pessoas aprendessem o máximo possível das mais variadas áreas, e, por consequência, teriam mais facilidade de entrar no mercado de trabalho. Eu tenho colegas meus que não andaram um técnico da minha idade, que quando saíram das faculdades deles, que eram muito incentivados a um estilo mais clássico, e do desenho à mão, e de repente estavam a sair da faculdade e mal sabiam mexer no AutoCAD. E os ateliês, quase todos, já queriam mesmo que as pessoas dominassem o AutoCAD, porque, na nossa área, as pessoas entravam quase como se fossem desenhadores. Ou seja, mexer e estar à vontade com uma ferramenta desse género, permitia-nos muito mais facilmente entrarmos no mercado de trabalho. E isso foi uma mais-valia, com certeza. Se calhar, perde-se mais tempo com coisas que, antigamente, se achavam que eram completamente supérfluas, e que se conseguia construir, fazer boa arquitetura, ou fazer boa o que quer que seja com qualquer produto, ou serviço, e ultrapassavam-se determinados problemas de uma forma que... Não há ferramenta para ultrapassar isto, portanto, isto vai ter de ir assim. E agora passou a haver ferramenta. Então vamos focar-nos imenso a resolver aquela questão, e de repente tu olhas para o final e diz assim, está bem, se calhar tens aqui um A, seja na minha área um, sei lá, um promenor muito XPTO e não sei o quê, que resolve imensos problemas, mas tiveste tanto tempo a detalhar este problema, a detalhar e a investir nesta solução, que te esqueceste do resto. E deixaste de olhar para o resto, porque te focaste imenso numa coisinha tão... E eu imagino que isto aconteça em todas as áreas, que é, olha, eu tenho efeitos especiais num filme espetaculares, é, vá, mas depois não olhei para o conteúdo do filme, para o argumento, não, olha, tenho espetaculares, mas o argumento é uma porcaria. E é isto, não é? Se calhar o mundo digital vai-te permitir, a uma maior facilidade, conseguir fazer uns efeitos especiais muito bons, é, vá, mas se calhar depois não se olhou foi para o argumento. Ou seja, não é melhor nem pior, tem outros problemas, se calhar há filmes em que antigamente tinham péssimos argumentos, não estou a dizer que tudo o que não tem efeitos especiais tem bons argumentos, mas existe esta dualidade. No mundo da construção, desde a concepção do projeto entre arquitetos, engenheiros, há construção em si, há manutenção dos edifícios e, de forma mais abrangente, é tudo e mais alguma coisa que tu possas imaginar, não só na arquitetura, todas as áreas, o que aconteceu foi que a computação permitiu-te fazer, basicamente, o que é que é um computador, é uma máquina que te faz milhões de cálculos por segundo e, portanto, coisas tão simples como o Excel, que toda a gente utiliza, toda a gente sabe o que é, o Excel consegue-te fazer cálculos que tu, de outra forma, quer dizer, como é que ias demorar anos a fazer. O Excel, estou a falar do Excel, o Excel é utilizado por arquitetos, também é utilizado por engenheiros, como é utilizado por toda a gente, com o contabilista, por ti, pelo professor, o enfermeiro, o que quer que seja, e é isto, e a computação vai revolucionar a forma como as coisas se fazem, porque tu já não tens de estar 3 dias para fazer uma conta, o computador faz por ti, portanto, podes utilizar esses 3 dias para outra coisa qualquer, o que quer que seja. A discussão é, o que é que tu ganhaste com isso? Esses 3 dias que tu ganhaste, porque o computador faz-te aquilo numa fração de segundo, os 2 dias, 24 horas, etc, etc, menos a fração de segundo do computador, utilizas para quê? A questão é essa, e acho que hoje, cada vez mais, o que acontece é utilizado para quê? Se calhar, eu lembro-me de ler muitas coisas sobre o que é que era a revolução industrial, as críticas que se fizeram à revolução industrial, a época da digitalização, as críticas que se fizeram, e hoje em dia com a robótica, a inteligência artificial, e toda a gente disse a mesma coisa, havia dois grupos, os que diziam, isto vai ser ótimo, porque vai libertar muito mais as pessoas, havia os outros que diziam, isto não vai ser ótimo, porque o que vai acontecer é que tu vão continuar a espremer, porque aquela fábrica, aquela empresa, já presta um serviço e tem lucro de A, e agora vai conseguir produzir 2A no mesmo período de tempo. Tu não ganhaste o tempo, o que acontece é que é suposto produzir mais, e tudo para ontem. Acho que uma das coisas que as tecnologias, etc, vem dar, é que te facilita imenso, é uma faca de dois gumes, porque tu estás eternamente contactável, não é suposto que não estás contactável, e quando eu digo que não é suposto, lá está, é, tens uma questão profissional para resolver, e toda a gente acha que tu vais estar disponível às 10 da noite, porque te ligam para o telemóvel, mandam uma mensagem, mandam um mail, e é suposto que responderes, porque tens ali, não é? Mas também tem aquela questão do, tu estás 2 horas, disseste que demoravas um quarto de hora a fazer um percurso, desapareceste durante 2 horas, as pessoas começam, era suposto que ele tenha dito qualquer coisa, e quando pode ser uma coisa muito simples, o elétrico avariou, e eu não conseguia passar com o carro, bateram-me no carro, estava sem bateria no telemóvel, o que quer que seja, e existe isto, que é, é suposto que tu estás online, para o profissional, pessoalmente, não interessa, é suposto que estás online, é suposto, o que também, então, e se tu quiseres, por exemplo, pegar no telefone, deixá-lo, está na praia, quer estar na praia, e quer, não quer fazer nada, não quer ler, não quer, quer só estar na praia, xilagartixa, olhos fechados a apanhar sol, e não quero o telemóvel, e se ligarem eu vou ignorar, não podes, não é? É suposto que estás online, porque alguém vai ficar preocupado, tens um sócio que vai ficar lixado porque era preciso resolver aquilo naquela altura, tens um cliente que não vai gostar de não te ter contactado, acha que é ofensivo não atenderes o telefone, não é? Jornais de papel, cada vez menos, raramente consumo, vou às páginas, vou online, etc., e leio lá. Rádio consumo alguma, mas quando ando de carro, e não é há anos 50 de parar para ouvir rádio, é se tiver, e sempre com aquela opção do, não me apetece ouvir isto mudo, não é? Com uma infinita escolha, e isso consumo, eu até ouço mais rádio do que pôr músicas por mim no carro, quando ando de carro, e televisão cada vez menos. Televisão raramente vejo, televisão em direto. As notícias já não consigo, a última coisa que eu vi televisão em direto eram as notícias, os telejornais, e não consigo, não consigo, é uma barbaridade. Já não dá, eu tenho completamente, eu tenho de, o que também é um perigo, mas eu tenho mesmo de selecionar o que vejo, porque não tenho, eu não consigo ver um telejornal em que abre com, ainda agora recentemente, um jogador de futebol que recebeu uma medalha, a seguir é um treinador de futebol que recebeu uma medalha, depois é outro jogador de futebol que não sei o quê, é bem, isso não me interessa. Eu, está bem, eu admiro, são espetaculares, os melhores profissionais, etc., mas se calhar para mim é um bocadinho mais importante perceber o que é que está a acontecer com o Brexit, se calhar é um bocadinho mais importante perceber o que é que aconteceu na Venezuela, depois do drama todo que houve, o que é que está, o que é que aconteceu na Catalunha, depois do, é, já não vendo, não interessa, pota-o para fora. Nós estamos, hoje é o último dia de um ano, em que na Catalunha houve as manifestações pela independência, preços políticos, etc., o Brexit andou para a frente e para trás desde há três anos e, e este ano o Boris ganhou as eleições, o que legítima a saída, há bem ou mal, e vamos ver o que é que isto vai dar, deixou-se falar na Coreia, há quanto tempo é que não aparece o King Hill e o King Sun e o regime, não aparece na televisão, mas porquê, aquilo deixou de ser um regime, não, agora já não interessa falar nisso, a Venezuela, o Guaidó e o Maduro e quem é que é, não se fala nisso, o Chile, é pá, e se calhar, questões, nos últimos tempos foi o SNS, mas é a moda, é a notícia da moda, não é? E há aqui o tema do SNS, nos últimos tempos foi o ambiente e a Greta, e é a notícia da moda, e dou-lhe seis meses para de repente a moda ser, é pá, outra coisa qualquer, sei lá, o direito das plantas, ou seja, sei lá, outra coisa qualquer que nem te passa pela cabeça, e isto tudo ficou para trás, coisas que são, se calhar, muito mais importantes para nós, bem, portanto, eu tenho mesmo de selecionar, a mim não me interessa saber que aquele treinador que é ótimo, não gosto imenso dele e não sei o quê, tudo bem, mas eu tenho as minhas prioridades. Eles andam atrás das pessoas, e eles sabem perfeitamente que um telejornal que abre com o Jorge Jus ou o Cristiano Ronaldo, as pessoas deixam-se ficar. O que é que interessa sobre o bailado, não sei de onde, quero saber, o que é que interessa sobre a exposição do Júlio Pomar, muito interessa. O que é que isso interessa? Pedro Cabrita Reis, muito interessa. Os casos de arquitetura têm uma exposição, bem, me interessa. A Gulben, me interessa. Agora, espera aí que a namorada do Cristiano Ronaldo apareceu vestida, não sei o quê, pá, já, isso é muito fixe. E eles sabem disso, só que eles estão a cair na esparrela que eles próprios estão a criar. Eles andam a incentivar um consumo imediato, um consumo imediato. Toda a gente lê as gordas, fica-se pelas gordas, não entras. E depois o que é que acontece? Acontece aquilo que eu próprio faço. E eu não posso dizer que sou moralmente ou eticamente ou o que é que seja superior a ninguém. A questão é, a generalidade das pessoas não lê as gordas, não lê as notícias, não quer saber. Se é que as lê. E as gordas que lê é sobre o socialite, é sobre um escândalo qualquer, seleciona até as gordas que lê, não aprofunda qualquer tema. E os jornalistas também se prezam. O jornalismo, na generalidade, preza-se a isto. Quando tenta fazer uma reportagem com um bocadinho mais de investigação e não sei o que, não sei o que mais, são próprios jornalistas que andam a cortar as vasas a outros, que é muito complicado. Gostam, apresentam os temas sempre envoltos numa grande polémica, são sempre apresentados como uma coisa escandalosa e não sei o que, e não informativa. Confunde-se cada vez mais artigos de opinião com artigos de informação. E, portanto, o que é que acontece? O que eu acho é que a ideia de ir à procura do que as pessoas querem, o que está a fazer é que está a educar as pessoas e a alimentar uma pescadinha de rabo na boca, à espera de cada vez mais um imediatismo. É sempre tudo muito imediato, é sempre a rodar. Portanto, hoje o teu canal está na moda, amanhã deixa-te estar. E depois, quando não tiveres e tiveres de fechar portas e não tiveres o que fazer, o que é que te vai acontecer? Aí lhes diz, ah, lamentavelmente, mas tu não fizeste isso. Tu não quiseste aprofundar, tu não quiseste, tu aderiste à história de hoje estou em altas. E depois, por exemplo, o exemplo que tu deres sobre aquele ator que foi encontrado numa tenda, mas não há atores em Portugal a receber bem. Os atores das novelas não recebem balúrdios, dos canais, que depois também apresentam programas e fazem, não recebem balúrdios, não têm contratos, para a generalidade, sei que já foram mais altos, mas para a generalidade os portugueses não são super altos, então é possível pagar bem a atores. Então, porquê que esse ator estava na miséria? Porquê que a maior parte dos atores, e eu também conheço alguns, estão tão felitos para chegar ao final do mês? Porque escolheram uma profissão que não é digna, deviam ter ido para a gestão e para a economia, porque isso é que é. Então vão ser todos os gestores, e de repente o mercado, que muita malta do chamado agrupamento 3 do secundário, defende o mercado, não é? O mercado que resolve, o mercado que faz, o mercado não sei o que, fica saturado dos gestores, então deviam ter ido todos para a atores. E andamos nisto. E depois, entretanto, há uns que morrem à fome e na pobreza e em tendas. Até o quê? Não sei, eu pergunto-me, na generalidade nós estamos a... Nós parece que somos aqueles do filme do Highlander, só pode ficar... No final só pode ficar... Pá, e entretanto eles vão caindo, e vão se inventando de coisas, isto do mercado é uma coisa, é um canibalismo. Mas qual é o problema? Uma pessoa quer ir para a ator, não há atores bem pagos. Os tipos de Hollywood, zillionários, que compram aquelas mansões de milhões, não são bem pagos. Então o ator não quer dizer que seja uma profissão má paga. Então, porquê que... Há alguns que são muito mal pagos, e há outros que são pagos a peso de ouro. A questão é essa. O jornalismo, acho que, como acede a tanta gente, a tantas áreas, tem-se uma demonstração do que é que a generalidade da sociedade se está a tornar. Que é... Interessa a quantidade, não a qualidade? Porquê que esses gestores dessa gente toda não dizem assim? Olha, em vez de eu pedir o vídeo na vertical, o vídeo na horizontal, o som não sei do quê, a entrevista, não sei quem... A cada um de vocês, não digo, tu queres melhor a fazer entrevistas áudio, eu quero que tu faças as entrevistas áudio, mas de todos. E tu queres começar a especializar. Sei lá, estou a falar nisto. Não dá, não pode ser. Porque hoje em dia, como tu com o telemóvel e as aplicações consegues fazer tudo facilmente, é suposto tu fazeres tudo. E é suposto que és o melhor em tudo. e de especialista, se especializas, és uma besta porque não consegues fazer o resto. E tu fica assim, pá, desculpem lá, o dia tem 24 horas. É suposto que fazer o quê? E isto tudo a troco de arroz na mesa. Não é? Estão-te a pagar, falaste em 600 e 700 euros, fixe. Hã? Grande sorte. E não te queixes, tens trabalho. E o que acontece é o seguinte, é um... Eu sequer ser informado, eu hoje em dia não acredito em nada do que leio. Eu leio uma coisa e depois, que dá imenso trabalho, é uma cheia disso. Mas eu depois tenho de ir às supostas fontes, porque me aparece uma notícia a dizer assim, relatório afirma que Portugal está em terceiro lugar da OCDE num... coisa qualquer. É bem, eu não quero saber, eu tenho de ir ver. Eu tenho de ir ao trabalho, de ir sacar o relatório, não sei o quê, muitas vezes está em inglês e tenho de ler aquilo e tem... é um relatório gigante de não sei quantas páginas e o que me interessa é um bocadinho, mas eu tenho... Ah, pois é, estamos em terceiro lugar. Esquece, eu não sei o que dizer que estamos em terceiro lugar dentro dos países da OCDE que começam por P, acabam em AL e estão aqui assim ao pé do Oceano Atlântico. Somos o terceiro... É verdade, somos o primeiro também, somos o único. E a questão é esta e tu hoje em dia tens imenso, esta deturpação, para mim o que mais me irrita é a deturpação, a ocultação do mundo jornalístico. As notícias não te são dadas com transparência, as notícias são completamente selecionadas. Tu esta história, agora ultimamente sobre a carga fiscal é o sintoma disso. A carga fiscal é alta, pontacente. Toda a gente concorda com isto, são números e são factos. Agora a questão é, é alta porque aumentaram imensos impostos ou é alta porque a economia evoluiu e está melhor e portanto há maiores receitas de impostos. Estamos todos a receber mais, estamos todos a comprar mais, portanto o Estado arrecada mais dinheiro com o IVA, arrecada mais com a Segurança Social, com o IRS, porque como estamos todos a receber mais, estamos todos a pagar mais. É isto ou é? E tu tens, perante os mesmos dados, pessoas, frente a frente, a dizer coisas completamente, diâmetroalmente apostas. E agora o que é que isto implica? Tu queres saber o que é que se está a passar de verdade? É lá, vais tirar um cursozinho de fiscal, vais ler imenso, vais perceber, vais para os dados do INE, da Pordata e não sei o quê, e estudar e não sei o quê e depois podes tirar a tua conclusão. O que é que acontece? Ninguém se dá ao trabalho de fazer isto, ninguém tem tempo sequer para fazer isto. Então o que é que tu vais fazer? Tu vais-te aproximar daquele com que simpatizas mais. Porque é do teu clube político, porque é da tua cor política, porque é o que se aproxima mais do que tu concordas, porque é o que tens ideias com que tu concordas, ou seja lá por que for. Então tu vais acreditar naquele. E é nisto. E depois tens um amigo teu que se aproxima mais do outro e depois vocês têm um debate sobre nada. Que é, mas o A disse que era por esta razão. E tu diz assim, mas o B disse que é por esta razão. E depois assume-se que o que eles dizem são factos. Que não são. E por isso é que eu estava a dizer ainda há bocado. Cada vez confunde-se mais a opinião com a informação. E as pessoas esquecem-se, hoje em dia, num âmbito muito generalizado. a economia não é uma ciência pura, é uma ciência social, é a mãe das ciências sociais. Portanto, é dada a interpretações. É uma ciência. Mas, tal como a estatística, são números, é verdade, muita matemática é verdade, mas tu com as estatísticas fazes o que quiseres. A estatística é o quê? É uma forma de tu compor os dados para te seres apresentados, para serem apresentados. E agora tu podes compor segundo os teus interesses. Se eu disser Portugal é o país em que se paga mais da Europa, paga melhor na Europa, e utilizando aquele exemplo ridículo de há bocado, gordas, Portugal é onde se recebe, os trabalhadores recebem mais. Em países latinos onde cuja língua teve origem no latim, onde se usa o euro e tem a mesma língua que se fala no Brasil. Dentro da OCDE, é pá, somos nós. É verdade. É, mas isto vem tudo em letras pequeninas, percebes? Então estou a dizer alguma mentira? Não estou, não é mentira. Perigosamente e infelizmente, sim, completamente. Há o dogma. As pessoas estão a ficar cada vez mais cegas. Assumem coisas, tu vês isso, em épocas de eleições vês isso cada vez mais. É assustador. As pessoas dizem assim, eu sou deste partido, eu defendo este partido. E depois, levam aquilo, parece qualquer coisa, entre o dogma dentro da Igreja Católica e do Vaticano ou o dogma dentro da ex-União Soviética para ir a extremos opostos. Isto acontece de todo lado. Do Comitê Central que decide e depois todos os seguidores têm de dizer o Comitê Central. Não interessa se concorda, se não concorda. Eu repito. Ok? Isto acontece. Se o Papa diz, eu repito. e a oposição há, mas depois não interessa nada porque a posição oficial da instituição, seja lá qual for, o partido, o Vaticano, o Stalin, não interessa, o Hitler, ok, há um Comitê Central que decide e depois nós todos temos de dizer aquilo. E depois tu ficas assim, desculpa lá, mas tens noção do que estás a dizer? Não é verdade. Não corresponde à verdade. Tu não... Corresponde. Porquê? Porque ele disse. E assim, e então porque ele disse se ele disser que se eu me atirar da ponte não vou para baixo, vou para cima, passa a ser verdade. É. Ele disse? Pai, então vai tirar da ponte e vê o que é que te acontece. É isto que acontece cada vez mais. É o dogma. É uma coisa do género. Há uma ideia intocável e no jornalismo cria muito isso. Tens imensos comentadores ligados a partidos políticos e ligados a interesses económicos e com aquelas agendas obscuras que as pessoas acham que só existem no filme. Mas não. Que te venham expressar opiniões aparentemente isentas que não são nada e apresentam-te factos de forma aparentemente isento e não são nada. São aqueles que se esquecem que dizem assim os estivadores estão em greve há 900 dias. E está a gente aí. E depois dizem estão a ver o que é que isto faz ao país. Portanto, eles que se calem. Houve gente que fez isto durante anos. Eles que se calem e que não prejudiquem toda a gente. A economia do país vamos todos sofrer com esta greve egoísta daqueles malandros. Há anos. Eles faziam greve e pimba a comunicação toda social a dar-lhes em cima. Eles não conseguiam dizer o que é que estava a passar porque é que estavam a fazer greve. E quando faziam greve apareciam notícias estão há 900 dias. O que é que aconteceu com este comentador? Esqueceu-se de dizer que estão em greve há 900 dias às horas extraordinárias que não são pagas. Esqueceu-se. Eles continuam a trabalhar mas de repente eles são pagos para trabalhar 8 horas. Pá, ainda faziam mais 2 só porque sim. Epá, a partir daí diziam não me estás a pagar. Tu nem sequer é pagar a hora esta manhã. Eu não pago nada. Não pagas nada. Então porquê que eu vou estar aqui? Greve. Não disse isto. Ele mentiu. Não. Ocultou. Sim. Deturpou completamente o sentido. Sim. A economia levou um estalo por causa dos estivadores. Não sei. Se calhar levou um estalo maior por causa do BES. Ah, mas ele é acionista do BES. E daí ele não falou. Ele não falou no impacto que tem para a economia haver um desinvestimento brutal no SNS que depois temos de andar a pagar a privados para fazer o que a SNS não consegue fazer porque tem máquinas obsoletas porque tem pessoal a reformar-se porque não tem condições porque os equipamentos ele não fala no impacto da economia disso. Fala nos estivadores que depois passado não sei quantos anos de greve vem-se a saber que há portos em que 90% dos trabalhadores eram precários nos amigos. Sabe o que é que me apetecia perguntar? O teu filho é precário dos estivadores? Ah, não. Pois não. O teu filho foi para dirigente é diretor daquela empresa que o teu amigo é ministro depois foi. Ele acabou o curso e aos 30 anos era CEO de uma brera. Pá, é do género há um terremoto utilizando uns não esquecem partidos e não sei o que agora há um terremoto o que é que interessa quem é que vai ficar colado ao ecrã telemóvel televisão computador o que é que seja para aprender o que é que é um epicentro quando pode estar a ver vou para o canal que me mostra cabeças a rolar ainda que é espetacular isso é que é espetacular e é isto e o que é que estão a fazer às pessoas é ensinar-lhes que isso é que é bom que não interessa saber o que é que é o epicentro então o que é que as pessoas aprendem isto lá está é pescadinha de rabo na boca o que é que as pessoas aprendem o que é que é bom então o que é que eles dão às pessoas e entra-se neste ciclo que é o que está a acontecer e quando vem alguém dizer pá, esperem nós antes de explicar nós antes de explicar não interessa saber a cabeça que rolou a mãe com o filho no meio dos escombros a chorar antes de saber isso nós vamos perceber porque é que há terremotos porque é que são placas tectónicas porque é que é um epicentro porque é que há duas escalas a de Richter e a Mercalli porque é que mede porque eu disse o seguinte eu quando ouvi dizer o epicentro foi a 300 quilómetros com uma escala e foi um 8.2 na escala de Richter automaticamente eu como tenho conhecimento na cabeça eu sei sim fogo isto deve ter tido imenso impacto pronto isso é uma coisa não mas isso não interessa não interessa não interessa nada ninguém está interessado em saber isso se perguntares o nome às pessoas do plantel do Benfica sabe o que é que é o epicentro esquece e isto deste o exemplo do Iraque há pouco tempo eu vi uma reportagem um inquérito ou alguma coisa assim que também não sei se é fake news porque agora nunca se sabe mas que basicamente disse uma coisa que não me admirava que fosse verdade que dizia que era uma porcentagem altíssima salvo erraram cerca de 30% mas não tenho a certeza se calhar fosse talvez seja mais alta olha que vão à internet descobrir e depois chegou a ser fake news que dizia porque era uma porcentagem alta de americanos que não sabiam o que é que tinha sido o holocausto para o holocausto não passaram 100 anos o holocausto uns achavam que não sabiam o que é que eram que eu tinha ouvido falar não é de loucos e agora é assim e agora tu diz assim qual é que é a porcentagem de portugueses que sabe que havia campos de concentração para japoneses nos Estados Unidos é campos de concentração para judeus acho que a generalidade da população em Portugal sabe 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 o que é que era ouviu falar em alguns já foi visitar alguns aqui na Europa e tal é pá campos de concentração para japoneses nos Estados Unidos depois de parlar mas não sei se sabem chega-lhes não vem nos livros de história não nos livros de história tens os os campos de concentração nazis para os judeus e não sei o que alguns até falam nos gulagos do Stalino etc e nisso o resto não se fala e a questão é essa a formação que é dada já começa a ser selecionada eu lembro perfeitamente de estar na escola e por razões familiares sabia que no 25 de abril tinha morrido gente e na escola é no 8º ano ou no 9º não sei onde é que isso se estuda a professora de história ia dizer pronto e foi uma revolução muito importante não morreu ninguém eu morreu não morreu não eu morreu não morreu eu discuti morreu morreu amanhã trago-lhe os nomes mas morreu foi uma claro que não isto o 25 de abril não foi uma coisa que eu vou para uma guerra civil e podia ter morrido muito mais gente havia as embarcações no teste cangões apontados os tanques na cidade pá podia ter sido uma chacina e um horror mas morreu gente percebes e é uma coisa muito pequenina eu também era miúdo e tal mas eu fui assim dizer pá cada vez que ouvi-vos dizer que não morreu gente não digas isso porque morreu morreu houve gente que deu a vida naquele dia naquele propósito tirando os outros todos já tinham dado a vida antes mas é isto são estas coisinhas bem de repente de coisinhas pequeninas aparentemente inocentes cresce uma bola de neve e portanto o exemplo do Iraque a segunda invasão que acontece no Iraque com o Bush filho acontece porque eles tinham encontrado armas de destruição maciça pá eles invadiam o país eles arrebentam com o país porque estavam a dizer que o Saddam tinha lá armas de destruição maciça e era um perigo para toda a gente para o mundo destruíram aquilo tudo derrubaram o Saddam deixaram aquilo tudo de pantanas e depois vieram-se embora e deixaram aquilo meus amigos agora vamos embora deixaram aquilo como foi com o Afeganistão como foi com uma série de ciências um país devastadíssimo agora o problema é a vossa meus amigos acontece que as armas de destruição maciça nunca existiram eu já vi um documentário em que aparece o tipo a dizer não, não fui eu que inventei que havia armas de destruição maciça e não havia parece que o Boi tem matado aí só umas milhares de pessoas bem, estamos a falar de isto vem na sequência do 11 de setembro que matou 3 mil pessoas é pá, que matou imensa gente um atentado terrorista um horror injustificável mas como lhes mataram 3 mil pessoas inocentes eles foram para o Afeganistão e depois deram a destruição maciça para o Iraque e mataram quantos inocentes? quantas vezes 3 mil pessoas? portanto o ato completamente condenável de ir para um país matar inocentes não tem nada a ver com a história de gente que não tinha nada a ver com aquilo com decisão nenhuma e matar gente é completamente condenável seja nas torres gêmeas com aviões pá, seja com drones no Afeganistão ou no Iraque acho eu e a questão é isto depois é muito investigado sobre se eu acho que na altura até houve documentários houve alguma informação mas hoje em dia não há nada na Síria o que é que se está a passar o que é que se está a passar na Síria está tudo louco o que é que se está a passar há um filme e isto ela está na discussão das das mais-valias do mundo digital há um filme espetacular no YouTube em espanhol com um mapazinho olha com os tais mapazes muito informativo a explicar porque é que a Síria é motivo de tanto interesse que fala no canal na ligação dos grandes poços de petróleo da Arábia Saudita e dos Emiratos Árabes Unidos e não sei o que diretamente que em vez de terem contornar a África passar por mares que têm perigos piratas etc conseguem passar diretamente e pôr gás e óleo na Europa e pelo Mediterrâneo e ligar diretamente aos Estados Unidos que lhes reduz imensos custos e daí vem o interesse da Síria de poços de petróleo e garantir aquela passagemzinha é um interesse geopolítico completamente e de repente fica assim e coitados das pessoas que lá estão não são tão inocentes como o tipo que estava no 11 de setembro a trabalhar nas torres e tendo a levar com drones pai depois gera-se esta onda toda e depois esta indignação idiota contra os imigrantes gente como eu como tu como toda a gente destas entrevistas que vive no seu país tem a sua previsão faz o que faz e de repente está uns malucos porque interessa a Portugal Portugal por causa de impostos de petróleo e não sei o que eu vim para aqui bombardeiam pá te pegas nas suas coisas e vais-te embora e depois chegas a um país e diz assim tu tens outra religião diferente tens uma cultura diferente vens para aqui pôr bombas está tudo louco não amigo tu é que puseste bombas no meu país eu vim para aqui para fugir das bombas e tu deixaste lá não fui eu fazemos assim ninguém põe bombas em lado nenhum eu não ponho aqui porque também já não ia pôr mas tu também tiras as tuas de lá e eu volto para lá para a minha vida fixe e a questão é essa percebes eu acho e o jornalismo foca-se na cabeça a rolar na mãe a chorar a morte do filho com o vomido ao colo pá naquelas fotografias daquele miúdo eu acho que foi este ano na ambulância um miúdo vestido encarnado numa ambulância em estado de choque assim todo cheio de poeira e sangue e não sei o que completamente em estado de choque naquela imagem do miúdo mexicano que morreu na imagem do miúdo que deu à costa o bebê criança que na dos refugiados foca-se nisso e eu acho que isso podia ser utilizado estão a ver o que é que isto acontece mas não se esqueçam de explicar o que é que está por trás eles focam-se naquilo focam-se naquilo porque é que está a acontecer não dizem e eu acho que esse é o problema do jornalismo porque educou consumidores a focar-se na imagem da criança que está ali à beira-mar que morreu afogada e depois não explica e as pessoas consomem isso e educou as pessoas para se focarem nisso e depois quando querem alguns que queiram explicar porquê que aquela criança e mais outros não sei quantos milhares estão ali qual é a origem dos problemas tentar relacionar isso com aquela cimeira conhecida nos Açores e coisas do género e não sei o quê os motivos pelos quais aquilo está ali as pessoas estão desinteressadas e os mídias não têm interesse não educam as pessoas a interessar-se vai saber porque é que está ali e a questão é essa eu acho que o grande problema é esse é que tens uma pescadinha do ramo da boca e agora como é que a quebras e como copio melhor que tu e decore melhor que tu parece que sei mais do que tu e tenho razão mas se o programa não muda então o que é que acontece para haver este maior imediatismo se calhar mudou foi tudo o resto o Manel está na escola está no tempo de aulas o que é que acontece nos recreios o que é que ele fala com os miúdos nos recreios o que é que acontece quando está connosco em casa o que é que acontece quando está com os irmãos em festas o que é que eles falam se calhar tem a ver com isso e a questão com o boom da oferta que existe a oferta bumba, bumba, bumba levas, levas, levas e a questão é essa e se calhar tem mais a ver com isso do que com o programa escolar agora claro que a escola podia e devia ensinar as pessoas a refletir a pensar a ter um maior sentido cívico a perceber que é importante que participem ativamente na sociedade e que para o fazer têm de estar informadas porque senão vão fazer as neira aprender a ter um sentido crítico aprender mas lá está eles podem ensinar isso mas tu és também no mundo digital tu tens acesso a coisas que antigamente não tinhas tens uma página brilhante eu só conheço do Facebook que se calhar há outras plataformas que é o Truques da Imprensa Portuguesa que é espetacular que te mostra meus amigos olha aqui o que é que eles estão a fazer desde coisas completamente supérfluas como pá eles para mostrar um fora de jogo eles tiraram um jogador da imagem e as pessoas ficam com a noção pá espera lá isto é possível de fazer isto não acontece só nos filmes ou estão a fazer com futebol que não interessar nada se eles fazem isto com futebol vão de fazer isto com o quê não é pronto mas também te mostra por exemplo aquilo que eu estava a dizer o exemplo de há bocado do outro que veio comentar que os estivadores estão em greves há novecentos e não sei quantos dias e não sei o que e esqueceu-se de dizer o resto pá como é que a página a página dos truques da Imprensa Portuguesa me chega a mim não é através dos meus meios de que me chega a deturpação a ocultação das notícias a desinformação é portanto o que é que tem de acontecer tem de haver um critério da minha parte para conseguir distinguir o que é que é uma coisa da outra tem de haver um critério da minha parte espera aí eu não vou acreditar em tudo não me interessa quem é não me interessa em tudo o que me dizem assim e então eu tenho de ir verificar como é que eu vou verificar como é e portanto os mídia como é que eu verificava vamos pensar assim eu nasci em 84 em 84 vi uma notícia na RTP telejornal abertura o desemprego é 10% vai João agora vai verificar se é verdade rapaz não tinhas forma o que é que ias fazer ias para a Iné consultar livros como é que fazias portanto o mundo digital também me permitiu aceder a esses dados a questão é essa é tu vais muito mais depressa acedes muito mais rapidamente à informação e à desinformação é tão simples quanto isso mas consegues aceder eu hoje vou à net e vou ao site do Iné e vou ao site do Pordata e não sei o que é claro que de repente uma pessoa pode entrar em paranoia se achar que vivemos numa distopia estilo George Orwell e não sei o que e portanto até os dados da Pordata e do Iné são falsificados e isso de repente tu podes entrar numa paranoia claro que podes mas há ali um limiar que eu não sei dizer qual é do conhecimento o que acontece hoje pegando a dualidade sobre o que estávamos a dizer da questão que levantaste sobre o que é que é a educação formal os programas de ensino o problema hoje é que tu tens imensa gente a sair com as cabeças completamente formatadas das escolas e quando vais põe ensino superior ainda mais vou-te dar dois exemplos muito concretos na minha área arquitetura pá ouvi eu tive professores de projeto conhecidos aí tal que me diziam Ricardo o que é que estás a fazer com uma prancha de surf na sala e eu só tenho aulas de manhã e à tarde vou para a praia os arquitetos não fazem isso os arquitetos têm tempo livre vão ver exposições de arquitetura vão estudar vão ler sobre arquitetura ele disse isto a um miúdo com 20 anos eu disse está louco está-se a passar ainda hoje felizmente acho que ele está louco claro que não a vida dele se ele é arquitetura e quer ser um ermita estilo Gaudi viver na catedral vai ser é contigo mas e era encutido aos alunos que o bom arquiteto é aquele que só faz arquitetura que só se dita arquitetura e sacrifica-se mas no estilo mártir da arquitetura isto era encutido por isso é que os miúdos saem de arquitetura e eles dizem assim vai-me deixar trabalhar no seu ateliê sem receber nada por favor deixe-me que eu tenho que ter no currículo que trabalhar no seu ateliê não mas eu não tenho nenhum papel não faz mal eu estou aqui eu só quero estar cá que é para depois por favor deixe-me que é um privilégio para mim respirar o mesmo ar que o senhor arquiteto tão conhecido esta formatação começa na faculdade outro exemplo tenho um conhecido meu amigo de amigos com que fomos passar umas férias há uns anos atrás professor numa faculdade de gestão de economia não sei o que e ele dava aulas no estilo macroeconomia talvez aos do primeiro ano e aos do quinto os primeiros os primeiros e os últimos assim uma coisa mas isso não interessa nada uma pessoa super formada na área doutoramento em Harvard e não sei o que o problema hoje em dia é que eles estão o curso todos a ser formatados com ideias isto vão ser os próximos os próximos gestores os próximos ministros da economia os próximos ministros das finanças são os próximos CEOs os próximos empregadores e empregados e ele diz-me assim uma das primeiras coisas que eu tenho de desfazer é a filosofia do desperdício zero e assim desperdício zero pá explica-me não sou da área tens de me explicar como sou para mim eles explicam-me eles estão o curso todo desde que entram a ser formatado para uma teoria que é a seguinte tens um bolo para dividir por duas pessoas qual é a forma mais justa de o dividir as pessoas têm as mesmas necessidades o mesmo peso comem o mesmo não é uma muito magrinha pequenina não tem a mesma coisa a forma mais justa eles estão ah dividir ao meio ok então sabendo que cada vez que passamos a faca há umas migaritas que caem perto de 2% qual é a forma mais eficiente de gerir o bolo e o que é que eles dizem todos pá há um que fica com o bolo e o outro fica sem nada por causa é desperdício porque se tu dividires ao meio vai haver umas migaritas que se perdem e de repente perdeu-se ali desperdiçou-se e ficar eles não vão cada um não vai ficar com 50% vai ficar com 49% porque os outros 2% desperdiçou-se em migalhas portanto a forma mais eficiente é um fica com o bolo todo e o outro fica sem nada e isto é melhor por causa é desperdício agora tu aplica este teorema ao que é o sistema de saúde o sistema de ensino distribuição de rendimentos criação de patamares de impostos imagina o que é que isto é é malta é eficiente eficiente é que é bom porque assim pá mas não era melhor haver um desperdício de 2% e cada um comia quase metade do bolo é pá ali umas migalhas pá comem as formigas quando alimentar os tatus quando alimentar os não sei o que que tu comes até ganhas com isso indiretamente pá é espetacular não pá e o problema é este e as pessoas estão a ser formatadas e tu tens de pessoal da minha geração que acha que é que é perfeitamente normal e perfeitamente aceitável vivermos precários o resto da vida com salários de merda eles acham acha-se que é normal porque foram incutidos claro que é é estilo faz-me lembrar as prazes sofres na pele e é normal sofreres na pele porque depois um dia vais tu poder ser o gajo que faz mal vais fazer pior e depois vais fazer depois é assim é a teoria é a mesma é normal eu aceito que me humilhem na praz no trabalho porque é normal é mesmo assim e depois se eu quiser um dia eu vou poder humilhar outros porque eu fui humilhado hoje em dia era mais útil que se perdesse 5 minutos a dizer meus amigos quando quiseres descobrir como é que se vai para um sítio faz-se assim tá? ok siga agora vamos ensinar-vos outra coisa qualquer vamos ensinar-vos sobre os perigos que é haver dogmas e preconceito exemplos na história ah mas a história não me interessa interessa-te sabes porque é que tu não te queimas no fogão porque na tua história já te queimaste uma vez e aprendeste não voltas a pôr lá a mão pois não então pronto é a mesma coisa estás a ver como a história interessa se calhar parece-me mais útil a questão é tu tens que eu percebo que haja a preocupação em dar matérias aos aos alunos as ciências o conhecimento geral eu consigo perceber hoje na minha área de arquitetura eu tive física e matemática do agrupamento de ciências apesar de estar em artes eu consigo perceber hoje na minha área de arquitetura o que é que aquilo me ajudou não tem nada a ver não é uma relação direta porque ele teve física então cálculo não tem nada esquece ah porque ele teve física então fala melhor que os engenheiros esquece ensina-me a pensar ensina-me a pensar e e é isso e a grande vantagem é essa seja através da física ou química do português da matemática da geografia da história ensina-me a pensar a sequência articular pensamentos relacionar informações o exemplo que nós falámos há bocado ensinou-me a fazer uma coisa se calhar que é relacionar o miúdo que está ali à beira-mar afogado refugiado com aquela entrevista que eu vi do da Merkel ou com o documentário que eu vi que falava sobre a venda de armas dos Estados Unidos a países naquela se calhar ensina-me a articular esses pensamentos e a questão é essa o que acontece hoje em dia é que tu tens naquilo que estavas a descrever entre o Ministério da Educação pais professores alunos eu acho que há aqui uma coisa genérica que é a sociedade em geral em que todos estes fazem parte no que é que eles pensam o que é que é incentivado e coisas como tu tens programas para miúdos de 6 anos a irresponsabilidade que não é vai a Netflix mete uma porcaria de um programa qualquer vai ao canal dos dos danos animados e mete uma coisa e eles em tom de piada dizem muitas vezes e a pior coisa que me podia acontecer ah isto estou a matar um monstro não é tenho arma e coisa não sei o que estou a matar e a pior coisa pior que isto são mesmo trabalhos de casa de matemática pá o que é que o miúdo aprende disto depois tu dizes assim acabaste de ver desenhos animados agora vais fazer os trabalhos de casa de matemática e o que é que é fixe não é é é ser fixe é não gostar de matemática pois e depois o que é que é lógica é matemática o que é que matemática te ensina é lógica e depois tu estás a pedir às pessoas que pá não estudes não estudes porque não é fixe porque o baril é um atomonstro que é melhor ametureador não é tu dizes-lhes isto e depois dizes assim passado uns anos esquece o que aprendeste toda a tua vida porque agora o que é fixe é tu estudares eu sempre sei lá eu agora tenho 16 anos não me lembro da matéria que dei no oitavo ano tu ficas ah pois temos um problema e a questão é essa a questão é que aquele imediatismo de ler só as gordas de não refletir não aprofundar é também o mesmo imediatismo com que olhamos para a frente pá olha tudo para o dia de amanhã ponto final tudo para o dia de amanhã ninguém pensa que se calhar investir no sistema nacional de saúde era bom porque nos vai prevenir imensa chatice que vamos ter amanhã ninguém pensa nisto não bora agora é hoje o que é que é mais barato hoje é isto? então é hoje ninguém pensa eu vou comprar aquela malta é assim eu tenho que comprar um carro e então pensam como é que eu chego lá mais rápido é que um carro de fórmula 1 sim mas olha o carro de fórmula 1 é mais caro é o mais rápido mas é o mais caro pá e só fazes a viagem uma vez porque ele para caro já não tem gasóleo não tem gasolina que isto é muito rápido mas é o mais rápido agora é então é o que eu quero depois de passar de uma semana ai a ganda chatice aquele carro só foi e não voltou preciso pôr pneus novos fica assim pá não era melhor se calhar tens feito uma compra mais inteligente não era o mais rápido certamente não era o mais rápido mas se calhar dava para ires e vires muitas vezes que era mais necessário do que ires mais rápido a primeira não e a questão é essa a questão é que tu tens muitas vezes exemplos eu concordo contigo eu também acho claramente a solução era não é só a educação é a economia olha nós queremos o nosso melhor recurso é o mar então se calhar e a nossa posição geográfica então se calhar nós vamos começar a investir a longo prazo pá com investimentos de longo prazo com retornos de longo prazo mas mais sustentáveis vamos começar a investir em criar portos isto era o programa de um senhor que eu conheço há uns anos atrás candidato portos estou a dar como exemplo mas portos ao longo da costa que recebou os cargueiros que vêm dos Estados Unidos e da América e com as obras no canal do Panamá que alargou os maiores cargueiros que podem vir da China a vir para a Europa o porto que existe mais perto o primeiro que há a terra que vêm é Portugal em vez de ir para Amsterdão ou não sei o que chegam aqui a Portugal e nós depois vamos ter uma ferrovia que os distribui pá uma estratégia não interessa pode não ser a melhor é um exemplo então se calhar vamos começar a ferrovia e tu de repente tens assim mas a ferrovia para chegar à linha do resto da Europa temos de atravessar a Espanha e a Espanha começa a cortar-te as vasas nós se calhar temos de ir para a melhor Europa não estamos na Europa disse assim meus amigos nós queremos ligar vocês e estes aqui estão no meio e não nos deixam uma bitola diferente e não sei o que dos carris a malucos e tal quando a própria Espanha já está a mudar os carris para a bitola europeia mas nós estamos a fazer o que? não sei estamos a falar de coisas a sério e de repente se esta é a estratégia de repente começas a pensar noutras coisas está bem então se calhar isso aí vai dinamizar a economia e vamos ter um retorno diferente do turismo porque esse retorno mesmo que o turismo caia nós temos ali se calhar mais vale diversificar as fontes de rendimento e gerir a nossa independência económica com várias fontes várias coisas mas não o turismo está a dar e se tu dizes assim eu sou contra a febre do turismo sou comunista queres passar o país e não sei o que não temos uma economia monodependente o que é que acontece se aquela cai há um maluco qualquer que mete uma bomba a Lisboa e a gente fica com medo de vir para cá o que é que nos acontece o turismo ah não temos turismo e então aproveita este tempo que estamos em altas do turismo para pensar numa estratégia diferente a longo prazo seja plantar cebolas seja a cultivar roubá-los o que quiserem façam o que quiserem mas aproveitem a onda para fazer não o turismo o que é que está a dar para uma puma sacar até o totano até o dia que vai-te esperar sei lá porque há atentados no outro lado as pessoas há uma crise global as pessoas ficam sem ninguém para vir cá passar férias e depois o que é que nos aconteceu depois queixam-se que vivemos em ciclos de vacas gordas vacas magras e a grande questão é essa são em vez de haver uma estratégia a longo prazo é isto é turismo hoje de um lado é turismo é seguir manda são start-ups e jovens empresas que era anterior não foi e andamos nisto andamos nisto sobre o Porto de Ana do Castelo o que é que o jornalismo fez? o jornalismo disse que os trabalhadores estavam lá tinham encomendas do Ministério da Defesa que depois foram cancelados e de repente eles ficaram sem encomendas que tinham e foram cancelados enquanto andavam a comprar barcos feitos no estrangeiro não iam ser feitos cá aqueles foram cancelados e depois e dizer vocês não têm encomendas estão uma desgraça têm de ser privatizados aquilo é vendido ao preço da chuva a um tipo curiosamente que é sócio da empresa que comprou aquilo que também é era ministro na altura espetacular compra aquilo por tuto e meia e depois dele ser dono da empresa volta a haver encomendas do Ministério da Defesa aos portos e o que é que aconteceu? nada nada pá estou a gozar o que é lá saber da Rosa Grilo a Rosa Grilo todos os dias na televisão vestida azul no tribunal e não sei o que mas isto a questão é esta e o que é que tu tens? tens os comentadores que vinham dizer todos os dias para a televisão aquilo não tem encomendas aquilo vai a única solução para aquilo é fechar é privatizar porque é preciso um grande investimento de capital não há dinheiro e não sei o que tu tinhas os comentadores meus amigos pá nós estamos aqui à espera não é preciso fazer investimento nenhum em vez de irem comprar barcos alemães ou recloparta mandem-nos fazer aqui estás-me a perguntar se eu não tenho medo que venha a acontecer que a democracia seja de alguma forma denegrida ou que isso não venha a acontecer é bem já está a acontecer se eu tenho medo depois tu me perguntas qual é a tua opinião sobre o que está a acontecer acho que me perguntam porque não é a hipótese de vir a acontecer claro que está a acontecer e claro que tenho medo e cada vez mais medo um tipo como o André Ventura ou quem quer que seja aquela a saber que é o André Ventura todos aqueles que defendem coisas do género que metem um cartaz a dizer contra a corrupção pá mas há alguém que seja a favor da corrupção a sério há alguém que diz assim eu sou a favor da corrupção faz favor eu não concordo com esse cartaz chega de trabalharmos sem receber pá mas alguém é a favor de trabalhar sem receber não sei ah lá depois esses chavões e depois tu tens aí a malta é o único depois vende a ideia o que é que ele faz ele é um instagram de ideias que ele vende ele cria um um alter ego ele cria uma imagem que é o tipo que diz as verdades incómodas não é nada é o tipo que esconde o que realmente defende é o tipo que diz as verdades incómodas que foi o único que disse na cara a António Costa que era uma vergonha não é e a reação que existe a isto é aquela depois triste do Ferro Rodrigues que diz é o senhor utiliza utiliza vezes mais vergonha depois o espetacular o polígrafo o polígrafo também tem que se lhe diga mas vá fez uma compilação que foi às vezes que o próprio Ferro Rodrigues utilizou a palavra vergonha pá mas o problema é ele dizer que aquilo é uma vergonha não é isso não é um problema o problema não é ele dizer esqueçam isso o problema não é ele dizer o problema não é ele dizer é como a questão que o levou para a ribalta foi a questão dos chiganos em louros pá o problema eu acho que as pessoas perdem o sentido das coisas tu vais ler o programa dele e ele fala nos subsídios dependentes ó pá eu também sou contra os subsídios dependentes eu sou contra pessoas que fizeram muito pouco e estão o resto da vida a receber subsídios é que eu não consigo aceder é pá se esses são ciganos não me interessa e o problema é que ele cola a etnia cigana ao subsídio ao dependente é pá mas ele não cola nos políticos nos nele próprio o partido dele não está a receber um subsídio de um subsídio porque elegeu um deputado e teve não sei quantos milhares de votos e ele está a devolver o problema não é esse e não acho mal que ele o receba atenção a questão é essa eu não acho mal que haja gente que receba subsídios não acho mal por natureza por base acho mal que em azul abuso dos subsídios quem diga que coitadinho não vive que precisa muito daquilo e que sem aquilo não consegue viver etc e anda a receber quando na verdade consegue viver sem aquilo quando na verdade está sem custar um subsídio pá isto aplica-se a quem quer que seja que diz que é pobrezinho e depois anda num carrão de 50 mil euros o que é que me interessa se é uma pessoa de etnia cigana que vende meias na feira ou se é um tipo que é ex-ministro de não sei do o que que é ex-deputado e recebe mas não me interessa vão ver quanto é que aquele melancia de Macau anda a receber por mês não me chateiem e ele disse não fala ele fala nos subsídios pois quer colar a etnia cigana ao problema dos subsídios pá esquece Portugal há uns anos atrás eu sabia os números de cor agora não sei há uns anos atrás mas é Vandar Galapurela gastava 600 milhões de euros por ano no subsídio de reinserção para toda a gente os casos de fraude que eram apanhados rondavam os pá não chegavam a 5% havia 95% das pessoas eles não especiam não toda a gente mas vamos assumir que a porcentagem da amostra corresponde à generalidade que seja o dobro das pessoas fraudulentas que sejam 10% havia 90% das pessoas que recebia aquilo e bem porque eram pessoas que tinham tido o que quer que seja na vida delas que não tinham coisas tão simples ou se tiver um um filho deficiente ou uma mãe e não tiver dinheiro para pôr num lar eu tenho que ficar em casa quem é que cuida da pessoa tenho que ficar se eu fico em casa não trabalho se eu não trabalho não recebo pronto portanto 600 milhões de euros que sejam 10% genericamente são 60 milhões de euros lá está o desperdício os 2% do bolo são 60 milhões então a solução para isto é 90% que não receberem então e dinheiro para os bancos quanto é que foi? quantos subsídios é que são? vamos seguir já a questão é essa e as histórias do Adão Aventura é completa desinformação mas de toda a gente mesmo os oposidores políticos deste poucos foram os que tiveram a lucidez houve alguns mas poucos foram os que tiveram a lucidez eu não quero saber daqueles populismos dele tu vais dizer o quê? que és a favor da corrupção? tu vais dizer eu não concordo do André Aventura e dos seus chavões demagógicos e populistas e o André Aventura responde o quê? porque é esperto diz assim ai então o senhor é a favor da corrupção é contra os meus cartazes? é a favor dos taxos pós-amigos? é contra os meus cartazes? então diz assim poucos foram o meu problema não é isso o meu problema é que o senhor diz que o sistema de ensino deve ser privatizado porque não tem de ser o Estado a assegurar a prestação do serviço de ensino o sistema de saúde deve ser privatizado porque não tem de ser o Estado a assegurar o sistema de saúde o senhor é a favor de que se extinga o cargo político do primeiro-ministro e que se concentre o poder todo no presidente o senhor é a favor mexer numa fascista concentrar o poder todo numa pessoa e depois criar um conselho de ministro que decide coisas espetaculares como a data de exames e o programa de escolas agora tu imagina o que é o conselho de ministros ser o primeiro-ministro que já não existe o presidente neste caso seria o Marcel com os ministros todos e dizer assim malta o teste o que é que vocês acham de no segundo período da segunda classe português nós estudarmos gramática o plural e o singular e uma grande discussão vamos a gozar pá é isto o teu programa é uma nódua é o tipo que dizia que fechava fronteiras não queria acabar com os sindicatos o que é que ele faz ele é um tipo completamente preconceituoso que disfarça os preconceitos deles como resoluções para os problemas do país pá vocês andam a brincar vejam um caso em Espanha em que os imigrantes andam a pagar mais segurança social do que a que recebem andam os imigrantes a sustentar a segurança social dos nativos vamos lhe chamar assim ah então se calhar eles não andam a roubar os nossos subsídios e que andam assim não é roubar é dividir então eu tenho um tipo cheio de fome à porta de casa tenho um amigo cheio de fome eu deixo eu posso não o conhecer não é meu amigo é um estranho é não sei o que é verdade mas nós somos um país é uma entidade abstrata e a questão é essa então espera lá nós criámos uma cimeira nos Açores não foi metemos o Durão e os amigos à conversa ok Afeganistão bombardeamentos não sei o que andamos a arrebentar à procura dos talibã e da Al-Qaeda e não sei o que arrebentar com aquela zona do planeta e depois as pessoas de lá andam a fugir vêm a fugir para cá e eu queixo-me pá o que é que o coitado do tipo que está num bote a boiar no Mediterrâneo já foram desmentidas várias lembro-me perfeitamente na Alemanha uma conhecida que acho que foram umas miúdas violadas e andavam a acusar uns emigrantes e depois veio-se a perceber que aquilo foi tudo inventado eu acho que houve mesmo uma violação mas foram sabe pessoas de lá não interessa e isto era para cicatar o ódio de que eles vêm para cá fazer-nos mal pá esta era a conversa igualzinha à do Hitler era igual à do Hitler eu há uns anos fui a Berlim e uma das exposições que existe lá permanentes tinha uns cartazes eu hei de recuperar pois mante tinha uns cartazes das notícias deles pá eu lembro perfeitamente de um que tinha uma fotografia um cartaz em que está um tipo trabalhador assim com uma vara com dois baldos e em cada um dos baldos estavam duas pessoas personificadas como os judeus e a dizer tu andas a sustentar esta gente assim uma coisa que é tu andas a trabalhar no duro no campo e não sei o que para sustentares estes tipos e começou com ideazinhas assim acabou com o holocausto que uns acham que não aconteceu acabou isso onde é que isto vai andar este discurso de que são os mas qual é o problema dos imigrantes o André Ventura está esquecido e muitos portugueses também infelizmente que a conversa que nós temos contra os imigrantes que estão cá a chegar hoje de que nos vêm roubar empregos de que são preguiçosos que vivem à conta de nós que trabalhamos coitadinhos que são os párias da sociedade que são criminosos que vêm violar pessoas que vêm impor a sua cultura e a sua religião e não sei o que é exatamente a mesma conversa que os portugueses ouvem quando saem do nosso país nos anos 70 de 70 60 quando os portugueses estavam todos a ir para a França e para a Alemanha o que é que aconteceu nós éramos os tipos que íamos para lá os párias não íamos fazer nada pouco qualificados tratados abaixo de cão e fiz mas esta gente não consegue perceber isso o problema não é serem imigrantes o problema não tem nada a ver com religião o problema não tem nada a ver com a origem tem a ver com pessoas e tanto eles como nós há uns pá que são criminosos há pois há mas cá também não há há e então e qual é a questão o problema é que somos nós a resolver temos de resolver os criminosos deles porque é que são eles a ficar nas prisões o nosso sistema a pagar pá porque é que és tu que foste mandar bombas para lá a questão é essa porque é que és tu que és amigo do que manda bombas para lá queres te queixar faz o seguinte vais falar com os Estados Unidos assim meus amigos nós estamos a receber muitos criminosos que andam a assaltar lojas apagados em delito em frangulado de delito daquilo que é uma escandaleira nós apanhamos e o gajo é imigrante e não sei o que nós resolvemos o problema do nosso país mas custa-nos muito dinheiro nos Estados Unidos banquem ah isso já não pode ser a questão é essa banquem enquanto vocês mandarem bombas para lá quando vocês reconstruírem o país que vocês destruíram deixam de bancar que eu posso mandá-lo para lá de um tipo como o Adria Ventura que o maior erro que se pode ter é achar que tipos como ele são estúpidos porque não são de má formação dele porque eu não sei o que é que ele aprendeu não sei mas tem um problema muito grande o problema que ele gosta muito de associar aos chiganos dos maiores índices de criminalidade não tem a ver com os chiganos se calhar tem a ver com as pessoas que vivem em condições piores e se calhar é o índice de criminalidade que não é o mesmo aquele fecha os olhos porque não é o índice de criminalidade do tropar umas faturazinhas para meter uns IVAs e uns IRS e receber uns benefícios de coisas que não fiz que esse não o preocupa e esse se calhar lesa muito mais a economia o que é que o preocupa é o assalto é não sei o que não sei o que mais coisa por ser mas quantas vidas é que custa o país dizer que não tem dinheiro para o SNS e as pessoas morrem porque não têm acesso a tratamento se calhar as coisas têm que começar a ser pensadas assim então o país não tem então se calhar onde é que podemos ir arranjar dinheiro se calhar se nós deixássemos fechar os olhos aos trapaceiros não passa a fatura do recebe passa uma fatura pequenina e recebe o resto por baixo da mesa não paga os seus impostos à gestão dos impostos já que temos uma carga fiscal alta não sei o que à gestão como é que o dinheiro é aplicado se calhar isso se interessava muito mais para resolver e salvava mais vidas do que aquele que quer olhar para a cor da tua pele ui ui que tu não és como eu pumba-shouldra que é do mais básico pode haver e ele não consegue perceber que eu não sei eu não sei que números é que ele vê para achar que se tu nasces com uma cor de pele diferente não sei o que tens mais propensão a ser criminoso pá não sei ele é louco eu acho eu fiquei alarmado para isso antes de se falar nisto de facebook antes de se falar no escândalo sim da depressão das eleições e da influência das eleições americanas antes disso tudo foi na altura a seguir da guerra do afeganistão a seguir a seguir ao 11 de setembro que havia aqueles vídeos que apareciam no telejornal muitas vezes houve uma época assim um bocado negra nisso em que apareciam os vídeos deles que depois degolavam pessoas umas coisas horríveis e não sei o que eu lembro de falar de ouvir falar que de um jornalista dizer olha como é que isto vem cá para fora isto vem cá para fora porque existe uma espécie de youtube utilizado por eles porque o youtube comum não permite a divulgação destes vídeos ok e tu fica assim olha fixe porque se não era um bocado preocupante o meu tal ia ver no computador pá e mete-se a ver coisas que não são próprias para a idade dele mas espera lá o que é que eles tiram mais da vida é que se eles tiram isto o que é que eles tiram mais a primeira pergunta que eu fiz assim hã? então eu estou a selecionar o que é que eu vejo mascarado sempre de boas intenções mas o que é que eles estavam a fazer mascarado o que eu via quando estamos a falar de terroristas a degular pessoas pá ótimo até porque nem que seja por respeito à própria pessoa à família da pessoa e não sei o que pá não podem ser públicos ah bem então estamos a falar de um documentário que se calhar mostra que o o dono dos facebook ou do youtube ou não sei o que é um tipo que se calhar não é assim muito correto eles também selecionam a questão é essa é que de repente há aquele ditado português do quem parte quem prata e reparte fica sempre com a melhor parte e os tipos são os que partem e repartem porque eles são eles que têm os dados e são eles que controlam a que dados é que tu acedes e aquele escândalo que houve da Rússia a interferir nas eleições americanas eu acho que as pessoas não têm noção do que é que aconteceu eu já vi um documentário em que está lá um dos que trabalhava lá naquela empresa em que explica como é que aquilo eu não estou informático mas eu consegui perceber como é que eles faziam e aqui está muito bem feito na entrevista ele dá exemplos muito práticos que pá, tu és uma apagante de Hilary e tu gostas imenso de armas e posso dar uns tiros e não sei o que pá, tu estás-te a borrifar para a questão do aborto e os algoritmos deles faziam com que aparecessem notícias a dizer que a Hilary era contra a posse de armas e então o que é que acontecia criavam iam buscar quais é que eram os assuntos que tu te interessavas mais posso dar-me os imigrantes a guerra no Afeganistão os temas os atentados o que quer que fosse e eles punham à tua frente informação a dizer que o Trump tinha a mesma opinião que tu naquele tema que te interessava mais e a Hilary tinha a opinião contrária à tua e assim o que é que tu acabas a achar fogo do Trump concorda com tudo o que eu faço e a Hilary vai tudo criando até não só eram notícias selecionadas e quando não a vi eles criavam sites de notícias falsos que reencaminhavam como se diziam este jornal nunca ouvi falar nem hoje não faz mal está a dizer que a Hilary disse isto e que o Trump disse aquilo e foi assim que as coisas foram manipuladas uma coisa muito subtil não foi manipulado do ir às urnas e de turpar não é isso uma coisa muito mais subtil e o maior a mim o que me assusta mais é esta forma aparentemente inexistente de turpar as coisas percebes é não com o mesmo grau de subtileza e de sofisticação mas o que estamos a falar agora de populismos é isto é aquela coisa do eu vou vou apontar o dedo a pessoas de uma determinada etnia ou determinada raça com a desculpa do subsídio ao dependente percebes outro patamar eu vou dizer que a única solução para aquela empresa pública é a privatização porque eu vou-lhe cortar as vases e digo pá ou se privatiza isto vamos deixar de ter vamos deixar de ter salários para pagar e vamos deixar de ter eletricidade em casa a única solução é privatizar e de repente privatiza-se e é isto e para mim o maior perigo é que como as pessoas ficam pelo imediato e não entram não analisam as questões não percebem o que é que está atrás é cada vez mais fácil ter esta estão aparentemente a fazer uma coisa e por trás estão a fazer outra que é aquilo por exemplo estavas a dizer bem que eu concordo que o regulamento da proteção de dados contribui para isso que é aparentemente está-te a proteger mas aquilo que faz é tu tens uma página e tu dizes assim ou dizes ok que aceitas tudo eu tenho que dizer o que é que tens de aceitar mas tu aceitas tudo ou não tens acesso que estas bocarias o nónio o nónio é assim eu agora quer ver uma notícia tenho que levar com o nónio quer lá saber do nónio não sei o que é o nónio não quer saber não vou dar dados meus ao nónio para aceder a informação eu tenho que pagar dar os meus não é pagar é dar os meus dados pagar ainda naquela eu também tinha que pagar o jornal a televisão não sei o que mas agora dá os meus dados pessoais aqueles dados com que eles depois podem utilizar para mandar campanhas e não sei o que estamos a brincar ok a questão é essa é o que isto do digital e da superficialidade do digital cria é que é muito mais fácil tu criares uma imagem de uma coisa que não corresponde à realidade crias uma imagem é muito fácil houve uma exposição espetacular há uns anos atrás de um tipo não sei se tu viste isso eu depois posso te mandar imagens tanto daquela coisa do Hitler como desta exposição acrescenta-se aqui e podes pôr-se a cara do André Venturado fingi que é ele a dizer o que eu estou a dizer que agora os programas fazem isso também que é a espécie que não o em que ele pá pegou nos termos e condições das principais plataformas e colou no Instagram o Facebook o Google o Snapchat pá aí o Whatsapp ele cola e depois diz assim uma folha A4 que vem que desce 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 para que eu tenho ele pelo chão quem é que leu aquilo? pá quem é que leu aquilo? ah o Kafka a metamorfose do Kafka são cabem três vezes três Káfkas naquilo que o livro é mínimo não é? pá tu fica-se assim quem é que leu aquilo? pá por favor a questão é essa e tu diz assim não queres estar dentro da cena da sociedade saber o que é que acontece tens de aceitar o que é que estás a aceitar? sei lá pá aquilo é assim ou vou ler aquilo tudo e depois se eu não concordar com uma coisa eu não lhes posso mandar um mail assim olha vamos fazer um contrato novo que é isto tudo menos aquele artigo 47.4 que eu não concordo e depois eu já acedo ao Instagram está bem? não ou aceitas aquilo ou não vais tá e a questão é essa o grande problema é esse e isto tornou-se legítimo e como eles dizem é aquela história de dizer assim como houve um tipo de maluco idiota que pôs um peixinho dourado dentro do micro-ondas e o peixe morreu e depois pediu uma empresa à empresa dos micro-ondas a dizer vocês não avisaram os gais que têm de pôr lá não põem os peixes cá e depois é esta palermice levada a um extremo que é o que é que nós temos de pôr? pá preventivamente pomos tudo a dizer que têm de aceitar tudo e depois tu não podes dizer que não aceitaste queres então aceitaste e se aceitaste eles podes fazer tudo eu tenho aqui uma coisa tenho aqui um que regaça um botão a dizer que eu concordo utilizar os teus dados para te pôr um para te tomar a informação e pôr-te à frente para o candidato que tu escolheres que eu achar que é melhor pá e depois isto o que é que isto permite? isto permite depois esta história dos Estados Unidos que soube-se consequências pá desculpem lá temos agora a eleição de um presidente dos Estados Unidos de uma forma super subtil percebes a subtileza do racismo e do preconceito e da xenofobia nos anos 30 com o Hitler era um cartaz a dizer tu estás a sustentar e tu que trabalhas coitadinho sustentas este agora a teoria é a mesma é a mesma coisa mas é mais subtil é aplicado ao mundo digital que na altura não existia uma coisa muito mais subtil e esse é o maior perigo é a coisa de te darem suposta é o darem-te suposta informação que não é informação o exemplo que eu te dei há bocado o maior perigo é tu teres um tipo a dizer facto os estivadores estão em greve há 900 dias e não te dizer o resto esse para mim é o maior perigo para a democracia hoje em dia que é uma aparente democracia informada em que tu vives e quando tu vives já não é nada disso não vives nada disso tu tens tipos de ah foram os eleitores que escolheram pois foram mas escolheram porque andaram assim bombardeados todos os dias com os cartazes dos mesmos partidos que foram pagos com donativos dos tipos das grandes empresas dos bancos e não sei o que que depois têm leis a beneficiá-los e coisas de gente pá vocês se não vão gozar comigo numa conferência que preparámos naquilo do não tapa os olhos em que foram anunciados vários casos até de tipos que eram advogados simultaneamente a mesma empresa tinha advogados que representavam o Estado e que representavam a empresa que estava a ser privatizada isto acontece eles estão a salvaguardar os interesses do país ou da empresa pá e a questão é esta são tudo numa aparente transparência tudo numa aparente democracia democraticamente eleitos pá e para mim a democracia vê-se numa coisa muito simples eleições legislativas últimas havia 19 candidatos pergunte aí aos portugueses quantos nomes é que conseguem dizer de partidos porque é que não conseguem dizer ah porque não os conheço então é uma democracia em que tu votas nos que já conheces os que lá estão tornam-se mais conhecidos justificam ser mais vezes apresentados mais conhecidos porque já lá estão a mim parece-me que devia ser precisamente ao contrário os que são menos conhecidos deviam ser falados mais para chegarem a ser tão conhecidos como os outros ah pois não e agora a culpa é de quem? a culpa é dos que consomem porque hoje com o mundo digital eu consigo ir ao site da Comissão Nacional de Eleições ver a lista dos candidatos aceder à lista dos partidos todos que estão a candidatar ler os programas deles não consigo fazer isso não consigo consigo a tua responsabilidade é a minha enquanto cidadão mas os o jornalismo e a informação também pode ser dada a si não pode? pode e não? não então também é dos jornalistas e então? não interessa há um amigo meu que há uns tempos atrás sintetizou isso muito bem que um dos problemas neste país não sei se lá fora mas assumo que seja generalizado do chamado mundo ocidental não só ocidental mas nos países que têm este problema com a digitalização e o acesso digitalizado há informação é as pessoas primeiro assumem uma posição e depois fomentam uma opinião em função daquela posição e devia ser ao contrário tu primeiro devias saber aprender conhecer e depois mediante isso estilu e estirar as conclusões deviam ter aprendido em si fisico-química que na ciência e para tu obteres resultados tu fazes experiências e depois de teres as experiências tu tiras as conclusões não tiras as conclusões e depois vais destorpar as experiências em função das conclusões que queres tirar e isso é uma das coisas estás a ver fisico-química se calhar se aprendessem a articular ideias na escola percebiam exatamente isso o perigo é esse pai não me interessa se eu sou mais de direita ou sou mais de esquerda eu tenho de ver o que é que os outros andam a dizer eu principalmente tenho de ver que críticas é que me mandam a fazer ou o que eu defendo eu defendo que isto é amarelo e é que ele defende que devia ser azul e eu defendo que devia ser amarelo eu tenho de ver o que é que ele me está porque se calhar ele tem razão e eu não então eu tenho de aprender com as críticas e eu tenho de aprender a refutar o que ele me está a dizer e quando chega ao ponto de trocar ideias ter um debate até que um de nós diga assim sim senhora tu é que tens razão só que as pessoas são incapazes de fazer isso incapazes as pessoas acham que eu pôr em causa as tuas ideias estou-te a atacar e não te estou a atacar eu só estou a fazer uma das coisas ou estou a dizer que tu é que tens razão e portanto eu devo assumir a tua posição coisa que também é muito difícil as pessoas fazerem assumir parece que é uma humilhação dizer olha afinal eu estava enganado não é? ou estou a fazer outra coisa estou-te a provar que eu é que tenho razão coisa também é possível fazer que tu achas assim que és um grande aconvencido tu não és dono da razão pá da razão total ninguém é mas nisso se calhar sou ou nisso se calhar tu és e se calhar sobre isto ser amarelo ou azul és tu que tens razão sobre isto ser verde ou encarnado sou eu que tenho razão o problema é este é em que mundo é que as pessoas vivem e o mundo em que elas vivem faz-me lembrar outra distopia é o 1984 do George Orwell em que é construído em que são metidos papéis são é construída uma realidade apresentados números inventados e depois são construídos papéis e papelada que justificam e que provam aqueles números os que vêm refutar que os números são destruídos é isto e é dada à sociedade uma coisa pá as pessoas têm que começar a pensar por si próprias e o aprender a pensar por si próprias o ler um livro e tirar de lá as conclusões que quer que sejam e o problema é esse mas as pessoas são incentivadas a ver telemóvel e de sem tirar conclusões nenhumas de que ela é má que a irmã dela matou não sei o que e ele tem de ir para a prisão daquilo mais básico que existe percebes quando tu depois és pessoas a quem é cultivado o pensamento mais básico os dogmas e depois dizem agora vão votar e tu depois tentas explicar a estas pessoas porque é que o POS ou o PNR sem colar a parte a ideologias não interessa ou aquele o time de rãs deviam ter aparecido tanto nas notícias como o PS o PSD o Bloco ou o PCP ou o CDS tenta diz assim pá desculpa lá mas as pessoas satisfazem-se eu tenho de escolher entre os 5 entre os 2 sou colado ao meu então eu sou deste clube qual é que é a alternativa aquele é pior que eu não tens 19 alternativas filho tens 19 e não gostas de nenhuma cria uma aí ia dar ou é trabalho então pronto pois é pois dá mas a questão é essa percebes é a questão do é decriada a realidade que se quer é decriada a realidade que se quer se queres tu vives num país em que a economia falando nos tempos de hoje que tens uma carga fiscal alta porque a economia está mesmo lançadíssima que isto está sempre a bombar sempre a encaixar dinheiro e montes de turistas a vir cá a gastar dinheiro e nós estamos todos direto ou indiretamente a ganhar com isto e o salário o salário mínimo anda a subir a olhos vistos e nós andamos o salário médio também anda a subir e está a ser espetacular e não sei o que ok dados tens esta visão e pá a mesma coisa pode dizer pá nós temos uma economia que está a ficar cada vez monodependente do turismo de uma atividade sem investimento noutra nós estamos a ficar o salário mínimo anda a subir pá se calhar para compensar subidas completamente residuais ou não existentes durante décadas e com o custo de vida a subir a um preço muito mais alto nos últimos anos se calhar já deviera ter subido antes ainda tem muito para subir subiu muito mas ainda tem muito para subir claro que se o salário mínimo sobe a taxa de pessoas que recebe o salário mínimo é tão alta que o salário médio sobe portanto o salário médio está a subir não é porque as nadadas as pessoas andam a subir é porque tu tens metade da população a receber o salário mínimo se este sobe o salário médio também sobe muito por isso é normal estás a ver? falar das mesmas coisas e agora és de clube do rosa ou do laranja e o medo está à frente o discurso que te agrada mais olhar para a mesma coisa o bolo é o mesmo estamos a olhar para o mesmo bolo questão é essa e isso é o maior perigo e as pessoas o maior perigo é as pessoas não saberem que isso acontece percebes? em que eu te estou a dar uma visão da mesma coisa uns óculos com umas lentes encarnadas ou verdes ou laranjas ou amarelos o que for e as pessoas acham que não têm óculos não, não eu estou a ver isto por mim não estás já vem tudo filtrado e daí que o bem mais valioso hoje em dia não são diamantes não é petróleo não é droga são dados vem daí é isso percebes? essa monopolização qual é o passo seguinte? eu que sou detentor da criptomoeda então quanto é que fica a valer o Facebook nessa criptomoeda? a questão é essa quanto é que eles próprios ficam a valer? são eles próprios a decidir? a questão é essa é aliançar uma criptomoeda que depois o que? vai substituir-se ao dólar porque onde é que tu vês a hegemonia econômica dos Estados Unidos no mundo a referência mundial para tudo e mais a coisa é o dólar e depois tu tens aquelas moedas fortes como é o euro do Japão da China do Canadá que se mas são fortes porquê? porque se comparam ao dólar não é percebes? e então o que é que vai acontecer? tu deixas de ter uma nação com um líder democraticamente eleito com maior potência econômica é pá podemos criticar o que quisermos concordar não concordar não interessa é um tipo que é eleito os americanos passam-se da cabeça e elegem um tipo o Bernie Sanders ou o que quiserem outro Barack Obama é com eles mas é eleito tu passas a ter um tipo que chegou que é CEO de uma empresa e voltamos ao início da conversa qual é que o qual é que o objetivo da empresa? a primeira coisa que nós tínhamos falado antes de isto estar ligado lucro fixe mas ao nível mundial não é um país não é uma nação não é uma coisa que tu possas sequer invadir como os Estados Unidos fizeram com o Afeganistão ou os que banalás connosco ou nós com as 10 colónias não é o que é que fazes? é tudo em abstrato e o problema é esse e o problema é que isso acontece e as pessoas vão ter a mínima noção e vão achar que eu tenho eurobooks não sei como é que se chama o euro do facebook o libra a libra não sei do que e é a melhor coisa de ser que agora recebem libras do facebook é espetacular vales de almoço do facebook que é espetacular e diz assim tu tens noção dos perigos? não porquê? é pá porque lês gordas porque a Rosa Grilo foi vestida de azul porque matemática e fisico-química não interessam para nada portanto eu não consigo associar pensamentos porque em vez de me darem um livro para a mão dava-me telemóveis em que eu estou no instagram porque eu em vez de se calhar aprofundar um bocadinho ler mais sobre as coisas e não sei o que eu limite-me a copiar o que o outro diz porque não quer ter o trabalho e a questão é essa ou o perigo é esse de uma sociedade desinformada tu faz o que tu quiseres com gente desinformada porque constrais a realidade que quiseres se eles não souberem que aquela cor do céu se chama azul e eu disser meus amigos aquilo que vocês veem no céu chama-se amarelo amarelo? ah obrigado se não fosses tu não sabia bora vai todos a dizer que é amarelo e depois eu faço uma aposta contigo queres ver como é amarelo e tu não é nada e eu então vamos perguntar às pessoas na rua Ricardo está toda a gente a dizer que é amarelo a questão é essa e a filosofia e este é o problema é um problema filosófico é um problema do o que é que tu fazes com isto o que é que tu fazes com isto como é que tu combates isto com a educação se calhar tens de começar com a educação mas a educação não vai é a coisa que mais demora o conhecimento é a coisa que mais demora gera sonhos a passar a educar a formar e agora? e a tecnologia anda para ontem tenho um novo telemóvel já não tenho um novo telemóvel já saiu outro não, agora é que eu tenho não tenho já saiu outro entretanto é assim o reino mínimo universal eu vejo quase como uma coisa que um dever que eu tenho de me informar mas não vai acontecer vai acontecer estás a ver o que é que é empresas países abdicarem de dinheiro para sustentar pessoas para darem um rendimento para que as pessoas consigam viver condignamente sem fazerem nada esquece se é saudável se há pessoas que se vão encostar se há pessoas que vão não, eu tenho este dinheiro garantido portanto eu a partir de agora posso fazer o que eu quiser eu vou ser o melhor é fazer uma coisa que normalmente não sei um ator eu tenho comida na mesa eu tenho um teto tenho comida na mesa tenho roupa tenho acesso a informação tenho o mínimo para me poder deslocar e para ter uma vida condigna eu agora vou dedicar eu não vou eu não vou ter um mau desempenho amanhã porque passei a noite com uma direta com insónios preocupado como é que eu vou pagar a renda este mês ok? o rendimento mínimo geral ou universal é para isto tu tens noção de que? não veio espera aí que eu em vez de ter 5 zilhões de lucro vou só ter um milhão porque o resto vou pagar impostos para pagar àqueles que não fazem nada porque eu tenho isto tudo automático que eu roubo hoje não vai eu acho que não vai acontecer infelizmente não para já depois outra questão quanto à automatização eu acho que o que acontece é vão existir novos empregos olhando para a história e aprendendo com a história vamos pensar assim quando a generalidade das pessoas vivia direto ou indiretamente do campo e dos animais os empregos todos relacionados com o turismo o que é que lhes acontecia? não existiam tu o quê? então pensa aí idade média cavava as batatas tocava as batatas por ovelhas o tipo das ovelhas tocava as ovelhas recebia batatas e couves e não sei o quê turismo conduzi tuc-tuques quem? conduzi carroças para passear turistas esquece e tu tentas explicar isto com a tecnologia de altura não é assim tu abres tens uma casa vestido de estalagem e as pessoas pagam para estar cá e depois tu tens outros vêm fazer massagem turismo não mas tu não estás aqui a dormir porque estás a trabalhar e tens de ir para não tu vens passear a questão é essa revolução industrial e agora te explicar assim não tu vais tu tens umas teclas cada tecla tem uma letra e quando tu carregas aquilo parece escrito mas num papel não esquece não é papel é numa televisão uma quê? estás a ver o Charlo a fazer aquelas coisas e não sei o quê não com som também está a som o cinema com som estava o Charlo naquelas coisas e não sei o quê a questão é essa eu acho sempre que houver estas ameaças de ai a revolução tecnológica que isto esquece os tipos das carroças vão ficar sem dinheiro porque agora temos uma coisa chamada máquina máquina a vapor esquece as coisas reinventam-se e tu falares há 40 anos atrás de que pá vai para programação vai para marketing digital o quê? quem? marketing o quê? a questão é essa? e o que vai acontecer é que eu acho é que estes saltos e estas quebras em vez de demorarem 40 ou 50 anos desde o momento que nasce uma faísca até estarem cimentadas percebes? em vez de demorarem 50 anos vamos dizer agora são 6 meses e claro que isso te traz outros problemas não é mais nem menos grave te traz outros problemas o que é que tu vais fazer? tu de repente ficas com o exemplo que tu deste dos caminhões nos Estados Unidos automáticos não é só dos caminhões das gasolineiras dos postos de abastecimento dos hotéis não sei o quê tudo como é que de repente como é que tu vais e a solução tem de ser para isso a solução tem de ser o que é que nós fazemos quando tivermos estes booms de repente isto chegou a esta área é restringir é obrigar a haver um período de transição nenhuma empresa pode ter todos os caminhões só pode ter no primeiro ano 20% dos caminhões autónomos no segundo já pode ter 50% e ao fim de 10 anos é que pode ser tudo autónomo é criar isto? não sei é dizer não está bem por cada caminhão autónomo que tu tenhas tens de pagar um salário tens de pagar a diferença entre o que tu gastarias com o salário e não sei o quê tens de pagar a diferença em imposto e depois o Estado distribui e mete mais um bocado e dá as pessoas que ficam desempregadas não sei mas a solução tem de ser por aí não é nem fingir que o problema não existe nem se calhar há outras coisas há por exemplo porque é que nós temos cotas aqui em Portugal porque é que continua a haver cotas tão baixas para a entrada em medicina que obrigam os estudos a ter médias estupidamente altas porque não temos falta de médicos se calhar não há mais gente pedindo para médico em vez de ir para outra profissão não sei o quê porque é que em arquitetura nós somos o segundo país da Europa com mais arquitetos por habitante e não vejo cursos a serem fechados é que públicos existem poucos faculdades privadas é o mercado a funcionar satura o mercado ok e o problema é esse o problema é que genericamente é que cada vez que tu tentas que a sociedade tenta resolver um problema criado originado pela evolução da tecnologia pelas dinâmicas do mercado e a evolução da tecnologia vai ter impacto nas dinâmicas do mercado e a sociedade como um todo tenta fazer frente a esse problema e a sociedade todo como é que se organizam instituições e não sei o quê olha num governo que a sociedade num todo elege um governo que as representa que executa ideias e cada vez que as ideias dizem meus amigos isso é tudo muito afixo mas temos de controlar um bocadinho isso porque o que tu estás a fazer aparentemente é muito bom mas nós não podemos estar aí cegamente nós temos de ter divergir fontes temos de ter atenção a outros problemas que não são só o vosso portanto um bocadinho água fria nisso nesse excitamento todo seja com os caminhões autónomos seja com o boom do turismo olha não vamos canalizar fundos para o turismo feito de loucos se calhar devíamos pegar a receita que estamos a ter do turismo canalizar para a agricultura para a pesca para ter uma frota de pesca decente para ter cultivos produzidos explorados por nós e não por espanhóis sei lá não é? e parar com o excitamento dali mas cada vez que tu tentas fazer isso o que é que vem? os tipos que têm mais interesse que te controlam essas empresas que estão na vanguarda disso que têm interesse nesse canibalismo do capital dos mercados e não sei o que vem dizer comunistas vocês são os talinos vocês são os talinos vocês que não querem o mercado a funcionar não, não quero o mercado a funcionar porque o mercado a funcionar é toda a gente compra uma arma e andamos ao tiro feito cobais na rua eu não quero porque eu sou mais rápido e tenho uma melhor pontaria que tu pá, mas os miúdos ao meu lado não os miúdos ao meu lado não eu não quero isso e eu não te quero matar a ti nem quer que tu me mates a mim é uma coisa base eu não quero matar-te enquanto os gajos no capitalismo selvagem é nisto que acreditam que era não, não porque é que devemos restringir o acesso ao que quer que seja nomeadamente às armas está bem estou-me muito a mal e uma bombinha nuclear porque é mercado livre é mercado livre não sejam meninos metam ali então tens o pão arroz iogurte bomba nuclear farinha esse subsídio mínimo garantido já foi experimentado em vários sítios eu há uns tempos atrás ouvi na TSF uma reportagem sobre era com uma pessoa que defendia exatamente isso ser socióloga não me lembro já foi há imenso tempo eu tenho péssimo péssimo memória para guardar estas referências com nomes e não sei o que e guarda as ideias e eu lembro dessa pessoa na TSF na entrevista estar a dizer a questão é que já foi experimentado e ao contrário do que se pensa as pessoas não se tornaram inúteis não viveram à conta a questão é diminuir isto imensos imensos custos com os problemas indiretos relacionados com a falta de dinheiro ansiedade problemas de saúde todos relacionados indiretamente com a falta de meios as ansiedades os antidepressivos o álcool as drogas a violência a violência doméstica os índices baixaram todos radicalmente porque as pessoas disseram assim haja o que houver eu tenho comida na mesa eu posso não ter dinheiro para comprar um carro mas haja o que houver eu consegui transportes e o problema do dia-a-dia que eu acho que isso é uma das grandes questões da sociedade hoje em dia é que as pessoas que nunca passaram por isso têm imensa dificuldade em perceber porque cada vez estão mais sentadas no seu umbigo estamos todos e eu sei nunca ter passado por isso é verdade nunca passei mas eu consigo aceitar que quem tenha passado por privações mais sérias do que aquelas que eu terei passado todos nós passamos privações sei lá quanto mais não seja porque eu crio o último computador da moda eu hoje comprei um computador de 4 mil euros daqui a uma semana que sai um que custa 4 mil e 500 euros e eu não o posso comprar não é? mas há privações e privações isto é uma privação é mas pronto há a sua escala mas a maior dificuldade é as pessoas que não passaram por privações determinadas privações entender entender que existem sufocos que nem elas conseguem imaginar e a questão é esta é que aquele subsídio universal ou rendimento universal e não sei o que vem dizer assim pá há já o que a Beto tens comida na mesa e ela dizia as pessoas não passaram a gerir mal o dinheiro não passaram a pegar no dinheiro e a gastar tudo em drogas em álcool que há assim muitos mitos em todos os casos que isto foi experimentado as pessoas não começaram a a gastar tudo em álcool e depois zero e não se encostaram não deixaram de procurar emprego e conseguiram arranjar empregos em que eram muito melhores porque não tiveram de ir à primeira porcaria que lhes era apresentada com um salário baixo eu tenho pouco de comida na mesa daqui a dois dias o que é que me oferece que me paga o dia porque eu preciso receber hoje eu não vou esperar um mês para receber aceitavam qualquer coisa e a questão é esta é que benefícios diretos e indiretos é que tu tens como uma coisa desse género eu gostava imenso que isso existisse porque era um mais-valia para toda a gente e de repente tu se calhar uma das coisas que podias fazer era que podias reduzir ordenados em função disso tu tens um ordenado de x e tens um subsídio universal não sei o que não sei o que mais de 500 então eu posso pagar o x o x menos o 500 para tu aqueles 500 estão ali que é o básico e não sei o que tu tens um ordenado mais baixo e isso vai-te criar a empresa tem menos custos com impostos tu vais pagar menos não sei como é que isto se resolve pode ser uma solução que ajuda pode não ser uma solução mas isso significa que os preços vão ser inflacionados não vão não sei a questão é essa e a questão do haver ou não haver dinheiro para mim isso não existe dinheiro não é infinito e não sei o que não sei como é pois não não é infinito não é infinito para gastar com pessoas não é infinito que está com saúde com educação pá sempre imensos problemas é um drama onde é que nós vamos com salários é um drama é um drama baixar impostos é um drama não conseguimos estamos de mãos atadas mas o VESP é para injetarem mais 1.200 milhões de euros e nós pá arranjou-se então mas ontem era muito difícil aumentar 50 cêntimos por pessoa porque é muita gente não sei o que não dá mãos atadas não há ponto a dar pá contas certas nós somos do rigor e das contas certas nós somos mesmo muito bons déficit não sei o que novo banco filhos e enteados pá não dá e a questão não venham com histórias não venham não há dinheiro o que? no mundo não há dinheiro no mundo o que? pá estão a gastar milhões e milhares de milhões a fazer porta-aviões e porcarias não interessam a ninguém estamos a ajudar bancos que depois por sua vez como aquela notícia do outro dia o banco coitadinho está muito mal muito mal despediu imensa gente está péssimo e não sei o que precisa de ajudazinha o gajo está até está a discutir o que desconta pá aquele fundo criado pelos bancos para ajudar bancos quando há estas crises pá isto é muito dinheiro nós temos que tomar não consigo vamos ter despedir gente fechar balcões mas pagamos 2 mil euros limpos à mulher de um administrador para lhe garantir estabilidade emocional pá digam digam aos miúdos que estão a entrar hoje no banco que estão a entrar hoje no banco que começaram a trabalhar que também estão a receber uma estudaram curso superior e não sei o que e digam-lhe assim eu a ti não te pago mais do que 600 euros para a tua estabilidade emocional não posso não há dinheiro isto é muito difícil não é de um administrador é terapeuta pá não sei o que é isto percebes é isto é a mesma conversa pá não tenho a minha pata de tal porres como é que vou pagar mais dinheiro a ti a minha mulher já só recebe 2 mil euros limpos do banco estabilidade emocional pá cara de lata percebes e eu acho que o problema é esse é que é vontade vontade se há vontade as coisas fazem-se percebes e a questão é essa vem com a história de que uma das coisas que estávamos a falar há um bocado que eu acho que é importante quando há determinadas empresas que passam por passam-me muitas boazinhas eles criam ajudam ajudam pessoas com as suas com as suas fundações que criaram eles fazem imenso trabalho de quase de serviço social para a comunidade empresas as grandes por si 20 aqueles que têm fundações e não sei o que quais é quais é que são os benefícios fiscais que eles têm por causa disso bora aí fazer contas faz favor eu acho que a questão as questões principais são essas as questões principais são essas é de criada uma imagem querem mesmo ajudar pá não paguem 600 euros aos vossos trabalhadores enquanto não paga 60 mil aos vossos patrões pá não façam isso querem ajudar paguem menos porque um gajo que recebeu 60 mil ou 30 mil é pá já vive sempre muito também em Portugal é igual e esse gajo pode passar a receber só 30 mil e aqueles em vez de receberem 600 passam a receber sei lá mil se calhar e a questão é essa pá mas pronto mas o mundo digital resumindo acho que o mundo digital veio acelerar imenso o tempo pá não tens tempo para nada não tens tempo para nada tudo para onde tens de entender o telefone tens não sei o que responder ao medo tu andes mandava outra carta esperavas a carta chegava tu lias a carta pensavas 3 vezes escrevias a carta enquanto estavas a escrever pensavas emendavas voltavas passavas a limpa mandavas a carta e a pessoa entretanto que te tinha mandado que ela estava a refletir e agora manda-te um e-mail manda-te uma mensagem mensagem eu estou irritado ali porque houve um estúpido que me cuspiu para o pé e eu estou irritado muito na mensagem e pá já não vai dar não tenho tempo para refletir e pensar calma lá o João não tem nada a ver com isto percebes a questão é essa é para o bem para o mal consigo aceder eu agora pego um telemóvel o que é tu estás a dizer que são 32,3% de pessoas que faz não sei o que como bananas ou pequeno almoço não sou não são 31,3% por data pum eita aqui estás a ver também tem essa vantagem só que lá está nós temos a aprender a conviver com isso com essa rapidez e não estamos estamos a ser está tudo a ser levado a reboque está tudo a ser levado a reboque de olhos vendados a achar que está a ver meter em cima umas bolas de pinto-pongo nos olhos com uma pintinha preta estou a ver estou a ver não recebe nada e estamos completamente levados é o que eu acho mas eu acho é que temos de começar a pensar conceptualmente filosoficamente como é que isto deve ser como é que podemos enfrentar os problemas que esta aceleração nos causa e depois materializar essas ideias a questão é essa e disto com pés e cabeça vá, tem de ser não há a tua solução porque senão vais andar sempre a reboque vais andar sempre os caminhões os caminhões autónomos vêm substituir os postos de trabalho a informação que te chega é deturpada não sei o que os algoritmos metem-te a informação canalizam-te para determinados caminhos e tu achas que estás a ler coisas muito independentes e de repente o que é que tu fazes com isto? e de repente tu estás a viver numa daquelas distopias que era dos livros não era dos livros não existia era dos livros e tu estás a viver numa informação que te é manipulada ah pá, por favor mas vai-te perguntar mas é assim eu felizmente em minha casa sempre soube que aquelas coisas que aconteciam nos filmes podiam ser verdade pá, sempre cenas malucas ameaças por telefone aquelas malucas mas à séria mas eu sempre vivi numa casa assim percebe? sempre tive essa noção e eu lembro de alguns amigos meus alguns chegaram a presenciar assim umas coisas mais palermas e tal e assim pá, eu disse que isto acontecia tu achas que é nos filmes mas não é isso não perseguições de carro e ameaças e faço e acontece e não sei e assim pá tu achavas mas não é não é não é nesse sentido há coisas e tu queres do jornalismo achas-te saber mais do que eu ouve lá eu sequer favorecer um candidato em detrimento de outro eu não escolho planos não escolho espera aí eu não escolho a imagem que ele está a tirar o macaco do nariz e que o outro está ali todo bonitão eu não escolho a imagem que o gajo está a ver mas outra vez barriga a mosta no verão assim com a desleixadão eu não acompanho eu quando refiro aquele candidato não estou a pôr assim umas imagenzinhas de coisas menos agradáveis e quando refiro o outro põe aqui coisas mais bonitas isso acontece ou não acontece é propositado ou não é propositado a questão é essa não a esse nível o conceito já lá está o conceito isso é uma a história de vozes de tropar de escrever e o outro diz já lá está se eu disser assim o candidato A é bom para a fogueira ok? tira a fogueira o para a fogueira que o candidato A é bom tu se quiseres não pede só o candidato A é bom experimenta faz isso agora parece assim o candidato A é bom para a fogueira a questão é essa o para a fogueira chega a quem? para ninguém a quem tu quiseres e a questão é essa e o problema é esse ou o candidato B é mau se nós o deixarmos passar o candidato B é mau não, não se passamos a oportunidade de o aleger porque nós temos temos mesmo é estás a perceber? a questão é essa e a questão é eu sempre eu desde sempre fui alertado para esse tipo de coisas que isso acontece relações familiares um bocado óbvias mas do género de cortar frases a meio de não deixar explicar ideias de terpar de falar por cima de não deixar a outra pessoa explicar-se do tens um programa para o país ok tens 10 segundos para explicar com interrupções mas o tempo não para ok a questão é essa eu sei eu sei perfeitamente o que é que é essa manipulação no acesso à informação era aquilo que eu estava a dizer há bocado quantos é que foram os partidos que se candidataram nas últimas legislativas e quantos é que as pessoas na generalidade conseguem enunciar e agora percebes o problema é esse o grande problema é esse é que é tal o maior perigo é tal aparente transparência que não é nada transparente quer dizer então tu não estás a ver um vídeo do Ricardo a dizer o candidato A é bom não viste? vi então é a verdade é vi eu não acreditava que ele tivesse dito isso mas até apareceu no telejornal a questão é essa e eu acho que o grande problema da inovação da tecnologia é que te leva a pensar o que tu quiseres o que eles quiserem que tu penses eles quem? eles mas eles quem? pá olha se calhar são os os tipos com imenso não é? pá são os tipos tu vais perguntar quem é que é o mais rico no mundo foi o Bill Gates Hot Child já ouviste falar? hã? se calhar devias ter ouvido a questão é essa o problema é eles quem tem dinheiro pá quem tem dinheiro compra e compra a manipulação da informação e portanto se quiserem continuar na sombra continua na sombra se quiserem ir para a ribalta vão para a ribalta fazer o que quiserem se quererem ser pitados como maus são pitados como maus se quiserem dizer assim não mas eu tenho aqui uma prova de como esse tipo fez isto está aqui eu filmei e o gajo diz-me assim oh olha aqui eu a filmar-te a fazer a mesma computador e não sei o que se estás a ver eu também te consigo a pôr a fazer a mesma coisa portanto isso é de falso como este também é falso e agora o problema é esse e eu acho que as dialéticas e os as dialéticas de comunicação de entre espectador e emissor de informação entre o receptor e o emissor de informação estão a mudar e estão a mudar porque o veículo muda o problema é é dada a aparência de que o veículo é livre quando não é que é completamente controlado percebes a questão é essa tu sabes distinguir o que é que é uma coisa a fingir que é a inteligência artificial da real inteligência artificial eu não se eu te fizer uma coisa tu metes lá um motor de busca e depois aparece um texto sobre o tema mas fui eu que redigiu o texto a fingir que a inteligência artificial eu não sei se me fizessem isto eu não sabia distingir olha que jeito está bem eu meto aqui um tema e ele escreve uma coisa eu não sei juro-te que não faço a mínima ideia de como é que isso funciona e o problema é esse pede-me lá para distinguir o texto escrito pela inteligência artificial e pela real pede-me para distinguir o vídeo feito em nós vamos lá nós vamos pensar na tecnologia que é utilizada em Hollywood para fazer nós já fizemos homens em Marte teletransporte guerra das estrelas chaves de luz naves a explodir o Darth Vader spot planetas isto acontece nós vimos na televisão então e agora vamos lá distinguir o que é que é a veracidade disto da veracidade de uma coisa do André Ventura não gosta de ciganos distingue aí ah é óbvio pois é é óbvio quando há uma coisa aqui no que é que é ficção e uma coisa aqui na realidade quando tu começas a aproximar quando chega aqui é óbvio não sei se é é óbvio que os americanos foram encaminhados para para o sentido de voto é óbvio não foi nada foram-te encaminhados foram-te guiados como a ovelha que seguiu o pastor como diz a musiquinha da igreja e aí e aí Obrigado.